Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem. Mas infelizmente o meu conteúdo não é dos bons, é simplesmente para dizer que Oxi menina está ilhada, meu Deus, o que aconteceu com Oxi menina? Coitada, os seus sonhos, né? Está por água abaixo, né? Porque acabou de adquirir sua casa, sua vida, né? Minha casa, minha vida, de repente acabo de ver um vídeo dela onde ela saiu para comprar os mimos, comprar alguma coisa que estava faltando para sua casa. Gente, comprou seus móveis, comprou seus móveis, sua esquivaninha, mostrou coisas para o banheiro, né? Ali ela estava mobiliando a sua casa e de repente não pôde nem curtir as coisas direito e acorda com a casa alagada e a chuva muito forte detonando tudo e ela praticamente indefesa, sozinha ali, não sabendo nem o que fazer em meio a tanta água, gente. Eu, sinceramente, eu já passei por momentos desse tipo assim, onde a água ilhou tudo, mas agora eu vejo a situação daquela garota, né? Sozinha ali, sofrendo ali com aquele monte de água que não sabe nem o que vai fazer. A água subindo ali nos móveis. Mostrou a escrivaninha dela ontem. Eu vi no vídeo ontem a escrivaninha que ela comprou, né? Agora os pés da escrivaninha já tomado pela água, o seu colchão à beira d'água, sua geladeira, o motor do portão já também tomado pela água. Gente, tudo, né? Ali alagado. Então, espero que ela tenha tido sucesso de poder recuperar alguma coisa, né? Porque estava no vídeo ela tentando, né? Arranjar um jeitinho para poder fazer escapar alguma coisa, né? Suas roupas ali da chuva para não molhar. Mas, infelizmente, eu não sei. Ela está assustada, né? Espero que ela encontre apoio dos seus inscritos para poder ela ter mais força para poder vencer essa batalha. Porque não é fácil passar uma luta dessa sozinha. Tem que ter alguém para poder dar uma palavra de forças para ela, né, gente? Então, aquilo que eu não gostaria para mim, eu também creio que não é bom para ninguém. Então, eu espero que ela consiga vencer essa luta e que ela seja feliz. Porque eu espero também que ela consiga recuperar os seus móveis, as suas coisas e que não venha a faltar para ela, né, o desejo de vencer. Porque eu tenho certeza que ela vai vencer. Ela é batalhadora, apesar dela ter a sua deficiência, mas acontece que ela não para. Ela batalha, ela corre atrás dos prejuízos. E eu espero que, dessa vez, que isso não venha a ser mais um motivo dela parar, né, dela desanimar. Porque deixou a sua casa, né, onde ela morava, onde não tinha conforto. E tentou que está, pensou que estava entrando para dentro de uma casa com todo o conforto. E, na verdade, aquilo só trouxe, né, o prejuízo para ela agora. Mas que Deus abençoe a ela, que ela consiga, né, recuperar e também recuperar o lado emocional. Porque eu tenho certeza que o emocional dela deve estar muito abalado. Porque uma pessoa acordar debaixo de chuva, ilhada, gente, não é fácil. Espero que vocês que tenham visto já, que já são inscritos no canal de Oxi Menina, Então, que vai lá dar uma força para a Lu, né, porque ela precisa de um apoio moral Para poder ela ter força de lutar mais uma vez, para ela conseguir recuperar e passar por cima dessa luta. Porque, na verdade, o que nos faz forte são as lutas que nós conseguimos vencer. E espero que ela consiga vencer. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal e compartilha. E vamos que vamos. Um beijo para vocês e fiquem na paz. Até!